Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Então, pegue lá seu livro e abra logo lá na matéria de matemática e vamos lá. Abra seu livro integrado aí na página 219. Vamos estudar até a 221. Nós vamos falar sobre medida de capacidade, certo? Olha lá. Medida de capacidade é o seguinte. Nós compramos no nosso dia a dia várias coisas. Por exemplo, uma caixa de leite. Nós compramos, por exemplo, um litro de óleo, certo? Então, nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar a capacidade que existe dentro do recipiente onde está o líquido do produto que nós compramos. Por exemplo, essa caixa de leite é de um litro, certo? Então, vamos lá. Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, usamos a unidade padrão de medida de capacidade. E essa unidade de medida de capacidade padrão, não muda, ela é chamada de litro, certo? Litro. E o símbolo que nós utilizamos aí para representar o litro é a letra L, certo? É a letra L. Falou em litro, então o símbolo que usamos para representar aí é a letra L, certo? Por isso que a gente vai comprar certos produtos aí. Nós temos, por exemplo, na caixinha de leite, nós temos aí mil, né? Mil que representa aí, representa a quantidade de um litro, né? Mil, mil MLs, né? E eu tenho aí mil L, porque é que está representando, né? Mil ML representa um litro, certo? Mil ML, um litro. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente. Então, por exemplo, nós vamos comprar aí um litro de açaí, que a gente gosta, né? Então, eu tenho o número 1 e o L do lado, certo? E representa aí um litro, certo? A garrafa de óleo, por exemplo, eu tenho o número 1, que é 1, e a letra L, litro, um litro, certo? Olha lá, nós temos aí a figura, nós temos também no nosso material, certo? Eu tenho 1 litro, 1 litro é representado por mil ML, certo? Mil ML é igual a 1 litro, tá? E eu posso dividir aí esse 1 litro, né? Ou então, ao invés de eu comprar uma única garrafa que tem 1.000 ML, eu posso comprar duas garrafas que tem a metade desse 1 litro. Então, se 1 litro é igual a 1.000, quanto é a metade? A metade de 1.000 é 500, né? Então, 500 mais 500 vai dar 1.000, certo? E 1.000 ML é igual a 1 litro, certo? Então, a primeira imagem representa o produto em um único litro, certo? Em uma única garrafa. 1.000 ML, 1 litro. Na segunda imagem, eu tenho também 1 litro aí, só que esse 1 litro eu dividi em duas garrafas menores, certo? Então, eu dividi ao meio 500 ML mais 500 ML. Se eu somar os dois, eu tenho 1 litro, certo? Eu também poderia dividir em mais partes. Eu pegaria o 500, né? E dividia aí em duas partes. 500 dividido para 2 é 250. Então, eu usaria duas garrafinhas de 250 ML, que dava 500. Para me formar 1 litro, eu precisaria de 4 garrafas. 250 mais 250, mais 250, mais 250, mais 250. 250 mais 250 dá 500. 250 mais 250, mais 500. 500 mais 500, 1.000 ML, certo? Então, eu tenho estas formas, estas formas aí de representar, certo? O meu 1 litro. Muito bem. Eu peguei 1 litro, uma garrafa inteira aí de 1000 ML. Posso pegar duas garrafas, cada uma contendo meio litro, certo? Meio litro, 500 ML. Ou eu poderia pegar aí 4 garrafinhas, né? 1 quarto de litro. 4 garrafinhas, 1 quarto de litros, certo? Então, eu peguei 1 quarto do litro. 1 quarto do litro é 250, porque eu peguei esse litro e dividi em 4 partes iguais. Então, 250 para cada um, certo? E agora nós vamos para a nossa atividade, certo? Nós temos uma atividadezinha na página 220. E aí, ele diz, letra A. Uma das unidades de medida de capacidade é o... Qual é essa que nós estamos estudando, certo? B. 1 litro tem... Quantos meios litros? Hum, acabamos de falar, não é? C. 4 quartos de litros formam 1? Olha lá, 4 quartos. Eu peguei, né? 250, 250, 250, mais 250, mais 250. Vai formar quantos litros? D. Cite 3 coisas que podemos comprar por litro. Hum, essa é fácil, hein? Desenhe mais garrafas para completar 10 litros. Eu já tenho aí na nossa atividade, eu tenho essas garrafas, elas têm 2 litros, certo? Já tem 2 garrafas aí, certo? Então, portanto, eu já tenho 4 litros. Então, você vai desenhar mais garrafas até completar 10 litros, certo? 3. Pinte as jarras na capacidade indicada. Na primeira jarra, é para você pintar apenas meio litro, certo? Na segunda garrafa, você vai pintar 1 litro. 4. Escreva quantos meios litros são necessários para obter letra A. 1 litro. Quantos meios litros você precisa aí para formar 1 litro? A letra B. 2 litros. Quantos meios litros você precisa para formar aí 2 litros, certo? C. 3 litros. Quantos meios litros você precisa para formar 3 litros, certo? E aí, nós temos a letra D, 4 litros. A letra E, 5 litros. 5. Observe as ilustrações e a informação. No primeiro quadrinho, eu tenho aí, né? 1 litro e 5 copos. Durante o fim de semana, Paula bebeu 5 litros. Rodrigo bebeu 2. Carla bebe 3. André bebe 4. Felipe bebe 6 litros. Complete a tabela com a quantidade de água que cada criança consome por semana, certo? Olha lá, Paula, quanto é a quantidade de litros? 5. Quantidade de copos? Hein? Olha lá. Você vai observar as informações que a gente tem aqui nesse probleminha. E depois você vai completar a tabela. Ele já deu o exemplo. Paula toma 5 litros, né? E cada litro cabe aí, enche aí 5 copos. E aí, olha como foi feita a quantia de Paula. Quantidade de litro? 5. Essa informação ela já deu. Quantidade de copos? Então, eu vou pegar aí as 5 garrafas, né? 1 garrafa, preenche 5 copos, certo? Então, eu vou pegar as 5 garrafas e 5 copos e vou fazer a multiplicação. Que 5 vezes 5 deu 25. Rodrigo, ele toma 2 litros, certo? Lembrando que cada litro enche 5 copos, certo? Então, Rodrigo toma 2 litros. Então, eu vou pegar esses 2 litros e vou fazer a multiplicação pela quantidade de copos. Quantos copos enchem 1 litro? 1 litro enchem 4 copos, certo? E 5 copos, desculpa. Então, eu vou pegar a quantidade de litros e a quantidade de copos e vou fazer a multiplicação. O Rodrigo tomou aí 2 litros, então, eu vou multiplicar 2, 2 vezes 5, certo? Carla. Carla, eles não deram pra gente a quantidade de litros, mas essa informação já tem lá na nossa atividade, certo? E aí, ele fez a multiplicação da quantidade de copos. Felipe. Felipe toma 6 litros. Então, eu vou pegar a quantidade de litros e multiplicar pela quantidade de copos, que é 5. Então, a nossa multiplicação vai ficar 6 vezes 5. E eu vou achar o resultado, certo? André. André, você vai completar as informações aqui. Vai lá achar o nomezinho do André na tabela e vai completar e fazer a multiplicação também, certo? Essa foi a nossa atividadezinha de hoje aí que a gente tem, tá bom? Então, nós temos também alguns probleminhas, né? Na página 221. E a gente vai resolver esses probleminhas, né? Então, por exemplo, em um barril havia 35 litros de vinagre que José usou para encher garrafões de 5 litros cada um. Quantos garrafões José encheu? Então, nós vamos pegar o número 35, né? Que é o número de barril e vou dividir por 5, que é a quantidade aí de litros que ele encheu e eu vou descobrir quantos garrafões José encheu, certo? 2. Uma cozinheira gasta, sim, 4 litros de óleo por mês. Quanto gastará em 6 meses? Bom, ela gasta 4. Por mês, por um mês. 4 por um mês. Eu quero saber aí em 6 meses. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 6 e vou achar o resultado, certo? 3. 1 litro de suco enche 4 copos de mesmo tamanho. Com 8 litros de suco, quantos copos iguais a esse eu encherei? Então, eu vou fazer a multiplicação de 4, né? Vezes 8, certo? E assim você vai resolver todas as outras duas questõezinhas, certo? Então, a nossa atividade de hoje foi essa. Desejo para vocês bons estudos, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.